Olá, crianças, tudo bem? Agora vocês podem pegar a sua costilhinha de plastificada e vocês vão abrir aqui, ó. Quem é menino vai ter um menininho, quem é menina tem um menininho. Vocês vão fazer o que tá faltando aqui no rosto, tá bom? O que tá faltando? Tá faltando os olhinhos, né? Então, vamos fazer os olhos. Vai fazer também o nariz e a boca. Pode fazer aqui os cílios, a sobrancelha, tá bom? Então, vocês vão fazer o que tá faltando no rostinho. Quem tá triste faz a boca triste, quem tá feliz faz a boca feliz, quem tá bravo faz a boca brava, tá bom? Então, vocês vão fazer o que tá faltando aí no rostinho da menina, combinado? Então, pode lá fazer bem bonito no capricho. Tchau, tchau!